Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus sonhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus sonhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Os teus sonhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus sonhos bem mais altos do que os meus Os teus sonhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus sonhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus sonhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos bem mais altos do que os meus Os teus sonhos bem mais altos do que os meus Os teus sonhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus sonhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos bem mais altos do que os meus Os teus sonhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Como a minha vida, tudo é teu Os teus sonhos são maiores do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus Os teus caminhos bem mais altos do que os meus